Alô pessoal do Acesso Cultural, vocês que acompanham esse canal, quero convidar vocês para assistirem a minha peça Lisa Lays e Eu, que estará em cartaz nos dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de novembro, no Teatro Nair Belo. E quem quiser comprar ingresso é no www.tudos.com.br Espero vocês, estão todos convidados para rir muito e escutar muita música boa, Lisa Lays e Eu. Música